Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula para o curso de análise técnica para o mercado financeiro e nessa aula, dando continuação ao que abordávamos anteriormente vamos então aprender um pouco mais sobre a carteira spot no que diz respeito a sua boleta e também pessoal a corrigir um erro muito importante que eu cometi na última aula aqui do curso em que minha gente eu não percebi que teve uma atualização muito importante no que diz respeito a opção de converter e a mesma já possui um sistema pelo qual você pode colocar o preço que você quer converter a sua moeda que é justamente aqui em cima e infelizmente eu cego não vi essa opção sendo assim pessoal, começo esse vídeo pedindo desculpas para vocês e fazendo aqui essa correção de que sim pessoal é possível para você fazer uma operação limitada aqui na opção de converter bastaria apenas você colocar o valor que você quer converter da sua moeda selecionar aqui também a outra moeda que você deseja ter na sua carteira e aqui acima selecionar um prazo de expiração para a sua ordem então por exemplo eu posso aqui querer converter o SDT que eu possuo para Bitcoin a um preço de 38 mil dólares e eu vou querer que essa ordem fique por apenas uma hora disponível e aí no caso quando eu apertar em criar essa ordem eu poderei então na opção de conversão criar uma ordem limitada para a minha operação e olha só pessoal inclusive aqui no gráfico técnico disponível pela Binance você pode ver aqui perfeitamente a sua ordem posicionada e além disso ainda poderá mexê-la para cima ou para baixo conforme a sua vontade e para cancelar é só você ir aqui em cima na opção de ordens e acabar então cancelando a sua operação e agora finalmente após reparar esse erro importante vamos voltar para a opção de clássico e mostrar para vocês uma questão muito importante que envolve a ordem a mercado essa ordem chamada a mercado ela funciona de maneira bastante semelhante ao que vimos anteriormente com a limitada no entanto enquanto na operação limitada você escolhe o preço pelo qual você quer comprar a ação ou a criptomoeda na ordem a mercado você não precisa escolher o preço para isso e isso porque nessa opção a sua operação será feita no melhor preço para o mercado ah Orlando mas o que isso quer dizer? antes de explicar bem a parte técnica eu peço que você pense na seguinte situação imagine que você precisa desesperadamente vender o seu carro o que é que acontece quando uma pessoa está com muita pressa para vender algo? ela acaba vendendo aquele bem a um preço bem mais barato do que o mercado rapaz é mesmo não é? e agora imagine que o seu time do coração vai jogar na sua cidade e você deseja desesperadamente comprar o ingresso desse time o que é que provavelmente você terá que fazer para comprar o ingresso desse time? possivelmente dependendo do atraso que você vai comprar esse ingresso você terá que pagar um preço maior do que o mercado para o mesmo e aí no caso pessoal se vocês conseguiram compreender esses dois exemplos aqui citados vocês então acabaram de entender como funciona a ordem a mercado em uma corretora de investimentos na ordem de compra a mercado o preço de compra não importa o que importa é que eu quero entrar nessa operação então no caso nesse tipo de operação você pagará o preço mais caro que o book de ofertas estiver apontando para uma pessoa ou que queira vender também naquele momento e já para o caso de uma venda a mercado você pagará o preço mais barato que uma pessoa estiver ofertando para adquirir aquele ativo por isso minha gente que no caso aqui desse modelo de operação não existe aqui em ambos os casos a opção para que você coloque o preço que você deseja comprar ou vender nossa Orlando muito interessante você poderia fazer uma compra e uma venda só para ver aí como é? fazendo então uma compra a mercado eu apenas precisaria informar para a corretora a quantidade de bitcoins que eu precisaria para minha operação no caso vou colocar aqui 100% da minha carteira e comprar bitcoins e pronto pessoal não fica nenhuma ordem aberta porque você já comprou o ativo pagando o melhor preço de mercado e que no caso foi ao preço de 40.065 dólares e para vender nós temos o mesmo processo então é só você informar a quantia de bitcoins que você queira vender e clicar na opção de vender que a sua ordem já será preenchida e que no caso a ordem de venda foi feita ao preço de 40.049 dólares um leve então prejuízo para a nossa operação nesse momento e bem entendendo todo esse processo que envolve compras e vendas a mercado aqui na corretora da Binance vamos agora pessoal entender um pouco da lógica e da aplicação de como se operar vendido e no caso antes de aprender a prática do que envolve operar vendido vamos para o gráfico técnico da Binance para perceber um pouco mais da lógica que envolve em você operar de forma vendida como eu já tinha mencionado para vocês anteriormente o mercado financeiro de renda variável possui dois grandes movimentos a serem destacados o bull market e o bear market e no caso minha gente o bull market é sempre uma maravilha para o mercado isso porque é exatamente nesse mercado que nós podemos ter perfeitamente a lógica de você comprar barato e vender caro e isso inclusive pode ser percebido em várias operações que seriam muito assertivas usando essa mesma lógica no entanto pessoal quando a patada do osso chega a mesma estratégia de comprar na baixa não funciona de forma tão assertiva já que no caso mesmo você comprando em baixas bem significativas para o seu preço ele pode acabar simplesmente continuando a sua movimentação para baixo e assim prejudicando bastante a sua operação e aí no caso como é que você vai comprar na baixa e vender na alta com esse grande movimento descendente você pode fazer isso justamente operando de forma vendida em que dessa maneira é feita a inversão das operações que são feitas para o mercado em que você primeiramente faz uma venda para o mercado e depois mais à frente você faz uma compra para justamente fechar a sua operação e assim você conseguiria vender na alta e comprar na baixa um ativo tendo portanto lucro mesmo com o mercado despencando ah Orlando realmente e isso no caso seria muito importante mesmo até porque se o mercado apenas desse lucro para as pessoas quando estivesse em alta quando ele então virasse ninguém mais ganhava dinheiro no mercado não é isso Orlando? é exatamente isso meu filho sendo assim a forma de operação vendida foi criada exatamente para que você pudesse ter a possibilidade de ganhar dinheiro tanto no bull market quanto também no bear market e agora veremos na prática como é que isso funcionaria aqui na Baix e no caso pessoal como eu já tinha mencionado para vocês em outros vídeos postados aqui no canal cada corretora pode ter aqui uma forma diferente de passar para o investidor as suas respectivas opções para garantias e para a opção de operar vendido aqui na Binance a opção para se operar vendido estaria aqui nessa opção de margem que seria no caso a carteira de margem clicando então nessa opção seremos direcionados para a opção de margem aqui na corretora e aqui abaixo nós veremos a nossa função boleta que existe nessa opção de margem e aí pessoal nesse momento eu peço para vocês bastante atenção nas operações que serão feitas e na explicação para cada uma inicialmente é muito importante aqui passar para vocês que nessa opção de margem você terá que precisar transferir dinheiro para essa carteira isso porque aquelas operações que fazíamos estavam na opção de carteira spot dessa forma como não estamos mais nessa opção de carteira você precisará colocar o seu dinheiro nessa opção e para isso basta você clicar nessa opção de transferir e aqui então você poderá escolher a quantidade de dinheiro que você quer transferir para essa opção de margem isolada e assim colocando a moeda que você quer transferir e colocando aqui abaixo a quantia de moeda que você quer transferir é só você confirmar e aí no caso finalmente você terá dinheiro disponível para colocar nessa opção de margem e operar vendido e claro minha gente aqui também é muito importante passar para vocês que temos duas opções importantes para selecionar antes de fazer nossa operação vendida que seriam as opções cruzada e isolada vezes 10 no caso esse multiplicador é uma forma de alavancagem para a sua operação em que a corretora vai pegar o seu dinheiro e multiplicá-lo por 3 por isso que aqui abaixo você consegue perceber que eu estou com um total de 171 dólares para minha carteira e isso minha gente pode ser muito bom para a sua operação porque no caso você estará com mais dinheiro e terá sim lucros maiores conforme a sua aplicação também aumentou porém pessoal o seu prejuízo aqui também poderá ser muito mais muito significativo então no caso em suma a alavancagem vai multiplicar o seu dinheiro e assim tanto o seu lucro quanto o seu prejuízo será multiplicado eu particularmente não recomendo que você use a isolada vezes 10 porque no caso na minha opinião seria um risco muito grande para a sua operação sendo portanto mais prudente e sugerível que você faça operações na cruzada vezes 3 e sobre a diferença entre os nomes cruzada e isolada na margem isolada a corretora irá pegar como referência a sua operação feita e na margem cruzada ela vai pegar como referência não apenas a sua operação mas também eventualmente o que você tiver em saldo na sua carteira e enfim chega de conversa e vamos para a prática aqui nesse mercado no caso se por exemplo eu achar que o bitcoin vai cair nesse momento e querer portanto lucrar em cima disso para então fazer uma operação vendida eu vou aqui em vender BTC com margem vou selecionar aqui também a opção de market order porque eu quero vender o mais rápido possível e aqui em cima eu vou selecionar a opção de empréstimo e com isso é só você clicar nessa opção de vender BTC com margem confirmar a sua ordem e aí ela estará criada e efetivada para o mercado e você pode acompanhá-la aqui nessa opção de posições em que poderemos ver aqui perfeitamente qual seria o nosso preço de entrada qual seria também o nosso prejuízo e aqui no caso qual seria o preço pelo qual nosso prejuízo máximo seria atingido então no caso a Binance estipulou para minha operação vendida que caso o bitcoin chegue a esse preço ela portanto vai fechar minha operação e eu terei o prejuízo máximo atingido e aí no caso meu povo no sentido que temos em operações vendidas quanto mais aqui o preço do bitcoin cair melhor para minha operação ah Orlando compreendi mas e agora como é que eu saio dessa operação vendida que eu abri no mercado? para você sair dessa operação basta você vir aqui em cima na opção de boleta novamente você vai aqui na opção de compra colocando ou limitada ou a mercado coloca aqui embaixo a quantidade de bitcoins que você quer resgatar e aqui em cima você coloca a opção de reembolso porque aí você vai estar reembolsando aquilo que você pediu de empréstimo aqui atrás dessa forma é só você clicar na opção de comprar bitcoin e confirmar a sua ordem que aí meu povo ela será fechada para o mercado e aí caso você queira sair dessa opção de margem que existe na Binance e voltar para carteira spot é só você vir aqui em transferir novamente inverter aqui colocar de margem cruzada para fiat spot selecionar a moeda que você tinha colocado aqui anteriormente que no caso foi o SDT e aí apertar em confirmar e bem pessoal novamente vimos muitas informações importantes nesse vídeo eu espero sinceramente que vocês tenham entendido tudo aqui que foi passado para vocês e também claro espero que vocês estejam praticando bastante e claro qualquer dúvida que você tenha eventualmente com relação a algum processo pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu tentarei responder todo mundo e é isso pessoal boa prática bons estudos e até a próxima aula